E agora a gente mostra mais um caso envolvendo um policial militar aqui em Manaus. Dá só uma olhada na história que aconteceu na noite dessa quinta-feira no Riacho Doce, Zona Norte. O sargento da Polícia Militar Everaldo Pereira de Souza bebeu e resolveu sacar a arma dele e atirou contra os vizinhos. Ele disparou oito vezes e alguns veículos foram atingidos pelos disparos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A corregidoria informou por meio de nota que abriu uma sindicância para apurar se houve transgressão policial. Os candidatos aprovados no Bolsa Universidade que não entregarem os documentos podem ser eliminados. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. Agora os cerca de 6.500 candidatos classificados devem ficar atentos à entrega de documentos que termina neste sábado. Quem não cumprir o prazo será eliminado. São os documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de residência e os documentos mais importantes são os comprovantes de renda. Porque como esse é um programa voltado para a baixa renda, que tem como teto um salário mínimo e meio por pessoa na residência, então todas as declarações de renda que foram colocadas na hora da inscrição, elas têm que ser comprovadas. A documentação pode ser entregue hoje na sede da Escola de Serviço Público aqui na Faculdade Newton Lins, até às 7 da noite. No sábado, o atendimento será de 8 da manhã até às 2 da tarde. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, Priscila. E você já deve ter notado que pimenta está na moda, né? Sim, ela pode ajudar a emagrecer e até evitar o envelhecimento. Eu e a equipe de reportagem aqui da TV em Tempo vamos pesquisar por quê. É o que você acompanha agora nessa reportagem. Pimenta faz mal? Pimenta emagrece? Pimenta causa dor no estômago? A pimenta é um condimento secular, um fruto que acompanha a humanidade e é típico de algumas culturas. No Brasil, é popular no norte e no nordeste. A pimenta é rica em capsaicina. Essa substância tem uma série de benefícios para o corpo. Rica em vitamina C, ela aumenta as defesas do organismo, ajudando na prevenção e no combate de infecções. Também age como um antioxidante, que previne o envelhecimento. A nutricionista Kelly Barbosa explica que a pimenta só faz mal para quem já tem algum problema de sensibilidade, principalmente no estômago. Em algumas partes do trato de história, eu não tenho essa sensibilidade. Ou a dor, ou qualquer outro estímulo que eu sinta isso. Agora, a partir do momento que ele está ferido, como é uma úlcera, uma gastrite, ou a hemorróida, que foi o caso citado, então o desconforto vai ser muito grande. Mas para quem gosta do frutinho ardido, o que importa mesmo é o gosto. O mexicano Mário Vidal que o diga. Há dois anos morando em Manaus, ele mostra o arsenal de pimentas trazidas do seu país. Mário gosta tanto que importa elas, até assim, desidratadas, para preparar os pratos típicos mexicanos. É verdade que o senhor leva um pouquinho de pimenta? É certo. Minha esposa ou eu, sempre temos no bolso uma garrafinha. Caso não tenha, né? Caso não tenha, exatamente. No México existem 140 tipos diferentes de pimenta. E por lá, ela vai até mesmo com frutas. Lá no México, essa questão da pimenta é realmente cultural. Tanto que as crianças, desde bem pequenas, comem pimenta. Esse daqui é um molho só para crianças, todo enfeitadinho, que elas comem com doce, uma pimentinha básica. Agora o seu Mário vai mostrar para a gente como é que ele come a sobremesa, que a gente tem abacaxi e melancia, que ele vai comer com pimenta. Qual é a pimenta que vai bem com essas frutas? Normalmente, a pimenta que nós chamamos tajim, é a pimenta que vai com a fruta. Bote aí um pouquinho para a gente ver. Então, a melancia, normalmente nós comemos assim, ou há gente que prefere poner limão extra, mas assim é gostoso. Vou provar agora, hein? Ah, vai. Essa está fraquinha. Está fraquinha para mim. Essa mexicana não é. Eu acho que ela é falsificada. Além de gostosa e com uma série de benefícios à saúde, o fruto pode ser também um bom negócio. João Batista tem uma banca na feira da Eduardo Ribeiro e todos os domingos é assim. São 20 tipos diferentes. E ele chega a vender 60 pimenteiras num único dia. Os preços variam de 8 a 20 reais. É típico da região, né? A coxale de pimenta, principalmente a malagueta e murupi. Gosto muito demais de pimenta. Quando eu não posso ver uma pimenteira, eu cuido assim, mas demora, morre, né? Mas a gente compra de novo. A pimenta também virou sinônimo de renda para o jovem ícaro, de 19 anos. Em casa, no conjunto Cidadão 10, na Zona Norte de Manaus, ele fez um pequeno ateliê e monta as garrafas decorativas com pimentas que ele compra nas feiras da cidade. Eu posso dizer que eu já tenho uma certa facilidade, né, de conseguir viver só da pimenta. E de onde vem as pimentas consumidas em Manaus? Principalmente da região metropolitana. Mas há também quem produz aqui mesmo, na capital. Um mundo de pimenteiras. Essa aqui é a plantação do Seu Hiroshi, na Zona Leste de Manaus. São 30 mil pés de pimentas. Os clientes, principalmente feirantes, vêm aqui para comprar para quem gosta de comer a pimenta assim, olha, in natura. Mas outro cliente em potencial é a floricultura. Essas empresas vêm aqui por causa da beleza dos pés de pimenta, que são revendidos como plantas ornamentais. Muito tímido, Seu Hiroshi não gosta de falar e muito menos de dar entrevista. Mas me explica que a pimenteira demora, em média, 4 meses para crescer. Aqui, as mudas são vendidas a 5 reais. Belas e perigosas. Nem todo mundo aguenta comer as pimentas mais ardidas. E quanto mais picante for, maior o teor de capsaicinoides. A ardência do fruto é expressa por uma escala sensorial, denominada Scoville Heat Units, ou Chu, que quer dizer Unidades de Calor Escovil. Os seus valores variam de zero para as pimentas doces até um milhão de Chu para pimentas extremamente picantes. Cada uma dessas tem uma ardência. Essa daqui, por exemplo, é a pimenta miquinha. Ela não tem ardência nenhuma. Você pode experimentar, comer ela, você só vai sentir o gosto da pimenta e ela vê a ardência. A gente tem a pimenta de cheiro, que tem uma ardência um pouco menor. A adubo de moça tem 40 mil SHU. A pimenta maladeita é 190 SHU. E a muropia nossa aqui é a mais forte. Ela tem 220 mil SHU. Luiz Sicoar é um apaixonado por pimentas. Ele trabalha com informática, mas nas horas vagas adora cozinhar. E a pimenta não pode faltar nos pratos. Desde pequeno, na mamadeira, já vinha a pimenta. E o sabor da pimenta, ela é o que emociona, né? Quando você faz um prato, eu coloco a pimenta, você coloca a emoção no prato. O prato de hoje é um camarão com macarrão, manjericão, alho, azeite de oliva e, claro, muita pimenta. Assim, sem pena. Agora, a melhor parte. A gente vai provar o prato que o Luiz fez com bastante pimenta. Agora, eu não sou referência, porque eu adoro pimenta como assim, direto, sem nenhum problema. Agora, vamos ver se o Márcio Souza vai aguentar esse prato com pimenta. Vai, Márcio. Come aí, vamos ver. Olha o medo, olha o medo. E aí, adeus? Um pouco, um pouco. Eu estava tendo, mas está bom. Não suporta. Dá para suportar, sim. E a pergunta do início dessa reportagem. Pimenta emagrece? Segundo os especialistas, a pimenta tem, sim, poder termogênico. Ou seja, aumenta o gasto calórico do organismo durante a digestão e o processo metabólico. Como se ela ajudasse a se auto-queimar, né? Então, aquelas calorias não seriam tão impactantes para a dieta, para o consumo. Além disso, estudos científicos apontam que o fruto diminui o desejo de comer proteínas, carboidratos e gorduras. Provavelmente porque a pimenta aumenta a atividade no sistema nervoso simpático, que afeta o comportamento da ingestão alimentar. Mas é bom deixar claro, sem uma dieta equilibrada e um pouco de exercício físico, a pimenta só não faz milagre. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri